Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira. Presente. Vereador Lohan Gomes. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor Presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontram sobre a mesa os livros de registro para o uso da tribuna. No pequeno expediente, grande expediente e da ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Pauta para a sessão ordinária do dia 15 de 5 de 2018, às 18 horas. Expediente, requerimento de número 11, barra 2018. Requerente, vereador João Carlos Alves de Souza. Ementa, expõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito cópia dos contratos de parcelamento de dívidas, cobranças entre celebrados, perdão, entre o Poder Executivo e o Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS, contendo origem de débito, período de apuração, número de contrato de parcelamento, valor principal da dívida, número de parcelas contratadas, pagas e a pagar de forma individualizada. Indicação de número 66, barra 2018. Requerente, vereador Josué Pereira dos Santos. Ementa, expõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito um espaço para estacionamento dos ônibus e vans de turismo que chegam na cidade. Indicação de número 67, barra 2018. Requerente, vereador Nilton César Alves de Almeida. Ementa, expõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de câmeras de segurança e que seja designado guarda municipal e guarda ambiental para a realização de uma força-tarefa para trabalhar em conjunto a fim de garantir segurança aos frequentadores da Praia da Foca e Ponta da Lagoinha. Ordem do dia. Votação única das proposições do tipo requerimento. Requerimento de número 11, barra 2018, de autoria do vereador João Carlos Alves de Souza. Votação única das proposições do tipo indicação. Indicação de número 66, barra 2018, de autoria do vereador Josué Pereira dos Santos. Indicação de número 67, barra 2018, de autoria do vereador Nilton César Alves de Almeida. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Amazão dos Búzios, terça-feira, 15 de março de 2018. Presidente e vereador João Carlos Alves de Souza. Senhor presidente, feita a leitura da pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e memorandos. Prefeitura na cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, ofício GAPRE de número 226, barra 2018, Armação dos Búzios, 9 de maio de 2018. Senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade, e com base no parágrafo único do artigo 127, parágrafo 2º, o regimento interno dessa Casa Legislativa, venho solicitar a devolução da mensagem de número 1, barra 2018, que encaminhou o projeto de lei que dispõe sobre a instituição da gestão democrática nas unidades escolares da rede de ensino no município de Amazão dos Búzios e da outras providências. Cumpre-me esclarecer, portanto, que foram observadas inconsistências no referido projeto de lei, que, após sanadas no órgão competente desse Poder Executivo Municipal, retornará a essa Casa de Leis para perconiciente análise. Certo da atenção e deferimento de V. Exª e demais pares, vale o lanceio para renovar os protestos elevados em cima e de sinta consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Prefeitura, na cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito, Ofício Gapre de número 225, barra 2018, referente audiência pública, Armação dos Búzios, 9 de maio de 2018. Senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade, venho solicitar os préstimos de V. Exª, bem como dos demais pares da Casa de Leis, para que seja azendada a data de 30 de maio de 2018, e quarta-feira, a partir das 14 horas, com o propósito de realização de audiência pública para fins de apresentação do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2018, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de número 101, barra 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. Desta forma, solicito que sejam disponibilizados no plenário todo equipamento e pessoal necessário para a realização da audiência pública, certo de contar com a colaboração de V. Exª e demais pares, aproveito a oportunidade para renovar o processo de estima e consideração, atenciosamente, Andréa Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Prefeitura da Cidade de Armação dos Buses, Gabinete do Prefeito, Armação dos Buses, 10 de maio de 2018, ofício GAPRE de número 227, barra 2018, referente ao requerimento de número 8, barra 2018. Sr. Presidente, cumprimentando nessa oportunidade, em atenção, requerimento de número 8, barra 2018, de sua autoria, venho encaminhar, anexo, a cópia do anexo 10, da receita do município, referente ao exercício 2017, certo da compreensão de V. Exª, vale o dono a 6 para renovar a V. Exª, protesto de elevado apreço e consideração, atenciosamente, Andréa Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Sr. Presidente, feita a leitura dos ofícios. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador, João Carlos Alves de Souza, requerimento de número 11, barra 2018, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que se subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais que determina o interesse público, requer da douta mesa na forma ambiental, e ouvido o envio de expediente ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, solicitando cópia dos contratos de parcelamento de dívidas celebradas entre o Poder Executivo, Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS, contendo origem de débito, período de apuração, número de contratos de parcelamento, valor principal da dívida, número de parcelas contratadas, pagas e a pagar de forma individualizada. Justificativa, considerando a competência desse Poder Legislativo, disposto no inciso 8º do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, conforme abaixo o artigo 35 de competência privativa da Câmara Municipal, inciso 8º, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Sala das Sessões, 14 de maio de 2018, Presidente, O vereador que isso subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, o envio de expediente ao Silentíssimo Sr. Prefeito, solicitando um espaço para o estacionamento dos ônibus e vans de turismo que chegam em nossa cidade. Justificativa, a finalidade de reduzir o impacto negativo causado pelo tráfico de ônibus, de passeio pela principal avenida da cidade, o que tem acarretado engarrafamentos, além de transtornos, tanto para os turistas e empresários locais, quanto para os moradores, uma vez que os ônibus não contam com locais específicos para estacionar. Esse ordenamento é fundamental para a sustentabilidade da atividade turística, destacando que a cidade, para ser boa para o turista, tem que ser boa para os moradores. Sala das Sessões, 9 de maio de 2018, Vereador Autor Josué Pereira. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Amação dos Búzios, Gabinete do Vereador Nilton César Alves Domeida, indicação de número 67, barra 2018, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Amação dos Búzios, o vereador que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitando a instalação de câmeras de segurança e que seja designada guarda municipal e ambiental para a realização de uma força-tarefa para trabalhar em conjunto a fim de garantir segurança aos frequentadores da Praia da Foca e da Praia da Ponta da Lagoinha. Justificativa referida, indicação se faz necessário, tendo em vista que os locais ou para citados é muito visitado por moradores e turistas na alta temporada e na baixa temporada também, e os mesmos vêm apresentando falta de segurança onde ocorrem assaltos, arrombamentos de carros e etc. Mesmo não sendo obrigação do município, podemos inibir quaisquer atividades suspeitas, trabalhando com prevenções, desse modo podemos garantir a segurança aos nossos munícipes e turistas. Sobre esse propósito, é que solicito aos nobres pares que aprovem a referida indicação, usada das sessões, 14 de maio de 2018, vereador autor, Newton César Alves de Almeida. Sr. Presidente, feito a leitura das matérias na íntegra. Como não tem vereador escrito para discutir as matérias nos cinco minutos iniciais, passaremos para os 15 minutos, para o grande expediente. Solicito que a vereadora Gladys Nunes assuma a presidência. Convoco o vereador João Carlos da Silveira. Convoco o vereador João Carlos Alves de Souza para o uso da tribuna. Seu tempo regimental são de 15 minutos. Presidente, vereadores e assistência, boa noite. Trago requerimento, hoje, à pauta desta Casa, que solicita informações do Executivo referente a dívidas com o INSS. O parcelamento com o INSS, diferente do parcelamento da dívida com abusos prévios, não precisa ser aprovado por esta Casa. Por isso, não temos conhecimento dessa operação. Esse tipo de informação é necessária principalmente porque está tramitando nesta Casa o projeto de lei encaminhado pelo Prefeito, que pede autorização à Câmara para parcelar a dívida com abusos prévios no valor de 20 milhões de reais. Essa informação não vai apenas me auxiliar, mas sim a todos os vereadores. Precisamos saber, hoje, a realidade da situação financeira do município. Precisamos saber qual o impacto orçamentário que o valor dessas parcelas vão causar ao município, visto que atravessamos momentos difíceis hoje na saúde, na educação e nos serviços básicos como limpeza e iluminação pública. É prerrogativa do vereador exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Por isso, peço aos vereadores que aprovem esse requerimento para que possamos votar no parcelamento da dívida com abusos prévios com consciência e responsabilidade. Tenho andado, presidente, por busos e visto que o desemprego em nossa cidade está no índice nunca visto e percebido que uma grande parte dos desempregados são profissionais ligados à construção civil. Os investidores estão fugindo de busos. As pessoas sofrem para aprovar um projeto na prefeitura, levando, muitas das vezes, mais de ano. Sofrem para pagar um simples ITBI. Isso deixa o chefe de família desempregado, obrigando a dona de casa a sair para arrumar um emprego fora. Na maioria das vezes, não consegue e, quando consegue, não tem onde deixar seus filhos porque não temos vagas suficientes em creches. A administração que temos hoje na prefeitura não é pública. Temos uma administração privada usando o dinheiro público. A prioridade hoje é beneficiar empresários que prestam serviço para a prefeitura. A prioridade é beneficiar empreiteiros, fornecedores de medicamentos, fornecedores de merenda escolar. A atenção do poder público tem que ser voltada ao chefe de família, à dona de casa, aos moradores de Baia Formosa, rasa, sem braça, José Gonçalves, capão, que são os que mais precisam. aos que mais precisam e que lutam por uma educação de qualidade para que seus filhos tenham um futuro digno. Infelizmente, temos um governo que tenta fechar escolas, escola como a Paulo Freire, referência no ensino da nossa cidade. escola construída e mantida em alto padrão no governo Mirinho Braga. Vivemos em um município com um orçamento altíssimo e que só na saúde temos 65 milhões, mas quando alguém precisa de uma UTI tem que entrar em uma fila de espera de 92 municípios. Somos a sexta ou sete cidade mais rica do mundo e temos que concorrer com municípios que não tem 20% do orçamento dessa cidade. Na maioria das vezes não consegue esperar e morre. Morte que poderia ser evitada com convênio entre a Prefeitura e hospitais particulares, como foi feito no governo Mirinho Braga e salvou vários buzianos. Temos que ter coragem para criticar o que não funciona em nossa cidade, mas temos que ter a humildade de reconhecer o que foi feito com responsabilidade. estive na Prefeitura, presidente, na semana passada acompanhado do vereador Miguel Pereira fui resolver um problema do orçamento do fundo legislativo. Fundo que tem hoje mais de um milhão de reais em conta e com previsão para esse ano de mais de dois milhões de reais, podendo chegar a dois milhões e meio de reais que será usado exclusivamente para a construção da sede própria dessa casa. Como presidente dessa casa, sou obrigado a resolver os problemas dessa instituição. Por isso estive na Prefeitura. Política se foge com responsabilidade, diálogo, negociações, colocando sempre a cidade em primeiro lugar. Eu gostaria de agradecer pessoalmente ao vereador e em público, ao vereador Miguel Pereira, que infelizmente não está aqui, mas mesmo assim eu vou agradecer que me acompanhou a Prefeitura e que tem se colocado à disposição para resolver os problemas da Câmara, para resolver as diferenças entre legislativo e executivo. É um líder de governo que tem me apoiado, por isso eu quero agradecer hoje ao vereador Miguel Pereira e temos que fazer política desse jeito, com diálogo, resolvendo os problemas entre legislativo e judiciário e executivo de maneira institucional. Podemos até divergir em algumas coisas, somos, politicamente, estamos em lados opostos, mas quando o assunto é Câmara e executivo, temos que tratar de maneira institucional, temos que defender os interesses da cidade pela Câmara e executivo. Obrigado, presidente, obrigado aos vereadores, obrigado à assistência, um boa noite. Obrigado. Obrigado. Convoca a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para uso da tribuna. Tempo regimental 15 minutos. Senhor presidente, primeiro quero parabenizar, primeiro quero dar meu boa noite, assistência presente, ao pessoal do Facebook, ao ex-presidente da Cooper, Búzios, que esteve lá e deixou sua marca, que foi a construção do prédio, um prédio tão sonhado. Também dar meu boa noite aos funcionários da casa, aos vereadores e ao senhor presidente. Quero parabenizar aqui o pedido do presidente ao senhor prefeito, que é cópia dos contratos de parcelamento de dívidas celebradas em poder executivo e o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. Tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade, porque esta casa quer transparência, a gente quer votar com consciência. Então, eu quero desejar aqui, senhor presidente, meus parabéns à sua indicação, ao seu requerimento. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal do Facebook, Quem procura a paz deve estar preparado para a guerra. Principalmente nestes dias de polarização política e intolerância, onde a verdade pouco importa para a gente de caráter maldoso e covarde. Gente que semeia mentiras e acredita que a mentira dita muitas vezes vira verdade. não vira não. Uma mentira dita muitas vezes continua sendo uma mentira. Por isso, essa gente e seus fake não vão conseguir transformar um gesto em busca de diálogo e pacificação em crime. Crimes, senhoras e senhores, é prevaricar das suas próprias funções, é silenciar para proteger um criminoso, é mentir em documento oficial, isso é crime. Quem protege bandido é cúmplice. E o senhor Alexandre Martins, todo mundo sabe, não é segredo, a imprensa noticiou, denunciou que quando o Alexandre Martins era vice-prefeito e presidente do Conselho Municipal de Saúde, um esquema de requisições fantasmas para exames de alta complexibilidade no governo de Toninho Branco, o atual prefeito André Granado era o secretário de Saúde na época da fraude. Estranhamente, as denúncias nunca foram apuradas, porque Alexandre Martins, ele denunciou a fraude de 680 mil reais e depois ele desmentiu as suas próprias declarações para proteger sabe lá quem e a preço. e a que preço? O silêncio parece ser um traço marcante da personalidade de Alexandre Martins, porque ele silenciou não só no caso das requisições fantasmas, está calado, acovardado em silêncio diante das centenas de absurdos que esse governo promoveu desde que assumiu a prefeitura de Búzios. qual foi o dia que o povo de Búzios viu Alexandre denunciar qualquer ato ilícito feito por esse governo doutor André Granado? As minhas posições nessa tribuna e na vida, as minhas posições nesta tribuna e na minha vida sempre foram bem claras, concorde ou não concorde, quem quiser gostar, goste, quem não quiser, não posso fazer nada. Cada um de vocês sabe o que eu penso e o que eu penso e quando tenho prova, eu mostro. sou criticada muitas vezes pela veemência com que defendo minhas ideias e pela forma como externa a minha indignação. Eu sou assim e não admito injustiça. Por isso, quando eu vejo uma injustiça, eu viro uma leoa, uma ursa bem gigante. Não posso admitir que alguém que sonhe em governar abusos ou representar seus cidadãos, senhor presidente. Silencie diante de tantos desmandos que a nossa população vem sofrendo. Eu nunca ouvi da boca do senhor Alexandre uma crítica a esse governo. Parece incapaz de sair do roteiro ensaiado e previsível que ele repete há anos. Por isso, nunca se posicionou sobre o desmonte da educação. Quem denunciou a fraude da merenda não foi o senhor Alexandre Martins, não foi nenhuma oposição da cidade. Quem denunciou foi a vereadora Gladys. Quem entrou no Ministério Público e Federal foi a vereadora Gladys. O caos na saúde que entrou no Ministério Público, Federal e Estadual foi também a vereadora Gladys. Nenhuma oposição dessa cidade foi no meu gabinete se unir a mim contra esse desmando que está acontecendo na cidade. Nenhum foi lá e falou assim, vereadora, vamos fazer uma vaquinha para a senhora pagar seu advogado ou sua viagem para o Rio de Janeiro. vereadora, eu tenho um bom advogado, vamos nos unir para salvar abusos. A crise na segurança, a escuridão das ruas, estive na Bahia Formosa à noite e contei 20 postes apagados sem iluminação pública da criminalidade. Arpoador nem se fala. O abandono dos bairros é total e as empresas estão recebendo em dia. Ele só fala sobre eleição e eleição e eleição. Tem obsessão pelo poder. O PRB sobre a presidência de Alexandre Martins jamais esteve ao meu lado. Na defesa da população de Búzios contra esse governo incapaz incompetente e corrupto do André Granado. E o pior, mal terminou uma eleição, Alexandre se aliou a um dos seus adversários de campanha, já pensando na eleição seguinte. Isso é doentio. O povo de Búzios sofre nas filas da policlínica sem atendimento médico. Nossas crianças vão para as ruas protestar contra o fim das turmas do ensino médio. E eu não vi Alexandre lá. Eu estava lá. A gente denuncia aqui um depósito onde equipamentos da saúde estragam e o presidente do meu partido, que era do meu partido, se cala incapaz de dar uma declaração porque está preocupado com a próxima eleição. E faço um desafio aqui ao senhor Alexandre Martins. Ele nunca me convidou eu quero assinado no papel porque quando a gente dá um convite a gente tem que assinar. Ele nunca me convidou para sequer uma reunião no PRB. Ele nunca entrou no meu gabinete para me ajudar em nenhum projeto de lei. Ele nunca se ofereceu para entrar em qualquer processo judiciário que eu entrei contra a André. ele só entrou ali para me acusar quando eu coloquei para fazer auditoria da Câmara porque isso aqui não é condomínio e o dinheiro vai para a conta do Alexandre se ele nunca ter declarado imposto de renda. Mas isso tudo eu vou mostrar para vocês mais tarde. Então, o presidente que era do meu partido nunca sentou comigo depois que eu ganhei. Sentei na casa dele sim. Sérgio é testemunha que ele falou lá sobre o partido que Evandro deu de carta branca para ele que é o PROS e ele nos enfiou uma facada nas costas e tem testemunha. É só Sérgio ir para o Face falar que é mentira da vereadora da vereadora Gladys. O silêncio de Alexandre para mim fala muito alto porque embora os fakes dele na internet a Letícia Souza João Pereira João Sombra me acuse de estar ao lado do governo é o PRB que ele preside que controla uma secretaria na administração do André Granado e foi ele quem protegeu o André quando deixou de denunciar o esquema das requisições fantasmas. Está aí a origem do silêncio. Ele culpa a mim mas quem tem uma secretaria no governo é o PRB não é a vereadora Gladys. Ele culpa a mim senhor presidente por uma ação do governo porque teme que o partido perca a secretaria. É mais fácil apontar o dedo para a vereadora Gladys mas a vereadora Gladys não é glileira e nem veio para essa casa para defender os meus interesses os interesses de grupos econômicos que querem expulsar o povo daqui e transformar abusos no condomínio particular. Senhor presidente não é a vereadora Gladys que invade terra área verde área pública ergue cercas com desmatamento de mais de 2 mil metros quadrados em áreas de total preservação ambiental e está a serviço da especulação imobiliária não sou eu eu tenho denunciado todos esses desmandos e malfeitos e os senhores tenham a certeza que não vou me calar diante de ameaças fakes ou bonequinhos controlados por ele eu tenho caráter honro as saias que visto ou honro as calças que visto sirvo a Deus somente a Deus e ao povo de búzios não me escondo atrás de fakes nem me escondo no anonimato sou uma defensora da paz do diálogo do entendimento e defendo o debate político no mais alto nível estou aqui para debater ideias mas não se enganem também estou preparada e armada para uma grande guerra obrigada senhor presidente questão de orçamento presidente concedido vereador registrar a presença do vereador Valminobre está registrado questão de orçamento senhor presidente concedido registrar a presença de Miguel Pereira está registrado concedido registrar a presença do vereador Newton César está registrado convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna tempo regimental 15 minutos boa noite senhor presidente nobres colegas vereadores assistência também os internautas bom para avisar senhor presidente que a gente está em andamento com a comissão do parque Costa do Sol e eu vi a publicação do dia 24 de maio onde abriu perdão onde a gente pede a prorrogação do prazo por mais de 90 dias nós estivemos há um tempo atrás e o vereador Josué e o vereador Dida não pôde comparecer que é membro mas tivemos na sede do INEA para poder conversar com o representante ali o chefe do órgão que é o senhor André Cavalcante e mediante isso a gente tem expedido alguns ofícios então nós tivemos aí ofícios pedindo toda a documentação do que tem pelo menos as atas das reuniões dos conselhos do conselho que acontece temporariamente esporadicamente e que nós então fizéssemos parte ou tivéssemos uma cadeira representando o legislativo nessas reuniões do conselho do parque Costa do Sol até porque eu venho dizendo isso que a gente enquanto legislativo não pode ficar à margem das decisões que são tomadas com relação às terras às áreas inseridas no parque e que foram inseridas no parque por decreto do governador na época mas que a gente sabe muito bem que os prazos expiraram a gente sabe muito bem que o Estado não tem dinheiro para pagar ou indenizar as pessoas que tiveram as suas áreas inseridas a gente sabe muito bem que o INEA tem uma equipe reduzida para poder fazer a fiscalização nessas áreas e que por conta disso muitas delas têm sido invadidas até mesmo trazendo insegurança para os seus moradores por conta de pessoas estranhas que chegam nessas áreas e que ali já fazem até ameaças a alguns moradores então a gente quer estar a par disso senhor presidente pedir a ata dessas reuniões de dezembro para cá e hoje nós reiteramos pelo gabinete que esses ofícios sejam respondidos nós não tivemos ainda a resposta desses ofícios como também o plano de manejo o plano de manejo a gente sabe que está em andamento ainda não foi concluído mas o plano de manejo é justamente para também apontar ou fazer com que as famílias as famílias tradicionais que tem terras nessas áreas inseridas no parque elas sejam reconhecidas ali e até mesmo tiradas dessas áreas do parque então é um assunto muito sério abrangente é um assunto difícil porque também nos leva a estudar um pouco dessa questão da nossa lei de uso do solo é um assunto que nos remete também a interesses e aí nós ficamos aqui muito preocupados com interesses de particulares mas existem famílias também nesse meio como também existem terceiros que tiveram áreas grandes inseridas no parque mas o que nós queremos mesmo é acompanhar queremos mesmo é saber como andam as coisas e com relação a inserção de novas áreas nesse parque então é para dizer que a gente está acompanhando dizer também que quarta-feira amanhã às 15 horas a comissão vai se reunir aqui eu oficiei aos gabinetes dos vereadores membros dessa comissão para que amanhã às 15 horas estejamos conversando perdão amanhã às 10 horas da manhã estejamos conversando recebendo aqui o conselho municipal de meio ambiente para também estarmos a par falando com eles já que tivemos uma reunião nessa casa e um dos tópicos da reunião acontecida aqui do conselho de meio ambiente foi também o parque Costa do Sol então a gente vai recebê-los aqui todos os vereadores estão convidados não é só a comissão mas para essa reunião amanhã às 10 horas dizer também que na próxima segunda-feira aqui na câmara na próxima segunda-feira também propus uma reunião às 15 horas com o CTT que é a coordenação de transporte de trânsito e transporte da cidade o presidente da associação dos taxistas o senhor Arthur porque nós estávamos conversando sobre possíveis alterações na lei do transporte isso é notável não só na cidade de armação dos búzios mas o quanto os taxistas têm sofrido então se nós temos uma nós temos hoje o aplicativo do Uber e que se ele está amparado por por liminares federais que pelo menos a gente tenha aqui no nosso município em vigor que as placas por exemplo ou quem faça Uber eu sei disso em municípios outros de outros estados que só são permitidos com placas da cidade a gente está tendo uma enxurrada vereador Josué uma invasão principalmente nos feriados principalmente na alta temporada de placas de carros fazendo Uber vindos de outros municípios e aí a gente tem a associação dos taxistas por exemplo que não sofre o sofrimento não é só em Búzios mas é em vários municípios e daqui a pouco a categoria vai acabar se continuar dessa maneira vai acabar porque eles pagam todos os impostos pagam o ISS porque eles pagam a taxa de fiscalização que passam pelo CTT mas os outros carros que vêm e fazem o transporte com o aplicativo não pagam nada então a gente precisa rever essa questão a gente precisa falar sobre o transporte do nosso município está aqui o senhor Geninho que pode muito contribuir já que foi presidente também da Copa Erbúzios sabe como funciona as coisas nós temos tido por exemplo pessoas que param no ponto com carros de outros municípios para fazer lotada está cheio disso aqui e isso se a gente não tratar com seriedade com responsabilidade vai virar um câncer no município vai virar um câncer porque quem mora aqui quem tem placa aqui quem paga o seu IPVA emplacado em Búzios está sofrendo uma concorrência desleal com outros veículos que vêm de outros lugares para concorrer aqui então a gente precisa conversar sobre isso e não só com o CTT mas eu queria propor que nós os vereadores a Câmara nós sentássemos com o secretário de turismo e com o secretário de segurança pública de ordem pública para a gente tratar as questões que são relevantes como por exemplo a legalização dos bugs a gente não pode dizer que os nossos companheiros que estão lá tentando levar o pão para as suas casas que fazem que fazem ali o transporte de turistas que eles fiquem ao léu a gente tem que pensar alguma saída tem municípios que tem a legalização do bug então a gente tem que pensar nisso também eu conversava sobre isso com o secretário hoje numa breve conversa mas a gente precisa falar sobre essa legalização a gente precisa abordar aqui por exemplo a questão do transporte náutico porque a gente sabe que tem a grade do transporte náutico no PIR a gente precisa falar até porque daqui a pouco já é verão de novo senhores já é verão de novo e a gente fica atordoado falando aqui sobre plano verão nós já estamos em maio então foi falado para nós sobre o estudo de capacidade de carga então nós queremos ver esse estudo é importante que nós vereadores discutir façamos essa discussão com o secretário estudo de capacidade de carga porque daqui a pouco a gente vai ter pessoas das praias vindo para a câmara e achando que a gente está votando alguma coisa para tirá-los de algum lugar então a gente tem que saber e levar isso de uma forma transparente e responsável para que a culpa não recaia sobre a câmara de que estamos votando para tirá-los de algum lugar então eu quero saber esse estudo de capacidade de carga nas praias eu quero saber também com o secretário Dom sobre o recadastramento das atividades voltadas para o turismo e aí são atividades afins não é só o ambulante mas tem o quiosqueiro tem o transporte náutico tem o transporte terrestre de turismo a gente precisa botar tudo isso na mesa para trazer essa discussão com responsabilidade e eu quero dizer isso trazer para um dentro do mesmo tópico mas que colabora e muito quando a gente fala em cifras quando a gente fala em divisa em economia em receita para o município e falar para os senhores que eu acredito que muitos já saibam que hoje a atividade com o casamento na nossa cidade movimenta 40 milhões de reais por ano são 40 milhões de reais que entram nessa cidade com o casamento mas que nós passamos de largo nisso eu hoje estive na secretaria de fazenda e como é que isso é regulamentado eu lembro quando a gente trabalhou no código na revisão do código tributário e foi proposto pelos fiscais fazendários para que toda a atividade voltada com o evento de casamento por exemplo tivesse um alvará um alvará para permissão na cidade para acontecer seja numa casa seja na praia seja num hotel mas que isso passasse pela fazenda e que entra primeiramente na secretaria de postura então como é que está isso como é que a gente está fomentando porque a gente fala de desemprego senhor presidente e quando a gente fala de desemprego na construção civil acaba gerando desemprego de forma geral porque os casamentos quando vem para cá acabam contratando serviços em outros lugares e a prestação de serviço quando o alvará é emitido é com a prestação oriunda no lugar onde o serviço é gerado aonde o serviço é prestado então nesse universo nós temos vários serviços prestados desde o cerimonial até o bufê até o aluguel de imóveis para fazer a ornamentação da festa tem N coisas nisso aí então se o serviço é prestado aqui essa contribuição esse imposto esse ISS precisa ser recolhido aqui então o que nos preocupa que 40 milhões de reais por ano ISS não se vê nenhum cheiro imposto sob serviço não se tem e aí isso contribui vereador nobre para o desemprego também a gente tem pessoas aí várias que tem capacidade e que são profissionais do ramo pois bem então a gente precisa falar por exemplo numa lei específica que regulamente isso que regulamente as atividades por exemplo de casamento ou de eventos afins então acho que é uma discussão salutária é uma discussão saudável e é uma discussão que vai gerar divisa que vai gerar receita para a nossa cidade também então falando do desemprego por exemplo na construção civil é uma outra discussão vereadores que nós devemos aqui chamar por exemplo os arquitetos e os engenheiros para nós conversarmos sobre a construção civil vereadora por favor a senhora me dá uma parte uma parte vereadora eu gostaria até de estar convidando a senhora e os vereadores presentes porque eu estive visitando o grupo oportunity ali na rasa ali na marina e eu dando uma de João Sem Braço eu perguntei um rapaz assim vamos supor o senhor Noutinho eu falei eu sou não conheço o senhor daqui ele falou eu sou de Nova Iguaçu e o outro eu sou de Niterói eu sou do Espírito Santo e eu pude ver que a maioria dos funcionários eu posso dizer vereadora que 90% ou mais não são daqui inclusive um chamado Alain falou assim eu vou vir morar em Búzio que eu gostei tanto daqui que eu vim prestar serviço e vou ficar e como aqui eu gostei muito do que a senhora falou sobre os os casamentos para que na Alvará os serviços sejam daqui eu acredito que também na hora de aprovar a licença do grupo oportuno até tem uma lei do vereador Evandro para que as mãos de obra pelo menos 70% seja de Búzios que nós possamos visitar esse empreendimento para que a gente possa ver realmente o que eu estou falando que a maioria dos funcionários praticamente mais de 90% não são de Búzios e são de fora eu fiquei muito decepcionada e muito triste levei currículos de pessoas capacitadas daqui desempregadas querendo trabalhar e eles falaram que não tinham vagas obrigada vereadora por nada vereadora Gladys contribui bastante aqui e é claro a gente vai pegar essa lei por exemplo do ex-vereador Evandro e colocar isso em prática porque é notório é notório então a gente tem que realmente fazer alguma coisa chamar os arquitetos chamar os engenheiros para uma mesa redonda para discutir a construção civil e que isso vai passar por exemplo lá pelo setor fazendário da cidade isso vai passar por exemplo com a facilitação de ITBIs de licenças então eu quero aqui dizer até e parabenizar a Thalita que é uma secretária especial do órgão da fazenda e também o senhor Vitor que estão lá e que na semana passada se empenharam botaram toda a secretaria de fazenda mesmo com uma equipe reduzida senhor presidente para trabalhar em cima dos ITBIs né porque era uma dificuldade na cidade e agora estão debruçados para trabalhar em cima das licenças de construção que é um outro problema que a gente ouve muito falar dos arquitetos e dos engenheiros as licenças de construção como também dos habits e uma coisa que nós cobramos aqui durante a revisão do código tributário é que a prefeitura ela realmente implante o regime o regime é um sistema que integra as secretarias e que as secretarias tanto de postura quanto de obras urbanismo e planejamento trabalhem conjuntamente no fomento de dados nesse sistema para que o cidadão consiga ter sei lá no máximo em um mês as suas licenças não dá para termos lá interessados requerentes com licenças de 2013 e 2014 vereador Josué então a gente deixa de arrecadar para a cidade a gente deixa de dar condição para que o construtor ele consiga levar à frente a sua obra e a gente deixa de disponibilizar ou possibilitar que famílias chefes de família trabalhem na cidade e não sejam levados para outro lugar então nós precisamos nos debruçar sobre isso aqui cobrar do executivo a implantação do regime cobrar que isso seja de fato organizado então é isso que eu quero dizer para os nobres colegas para a gente fazer essa reunião com o secretário de turismo secretário de segurança pública para a gente discutir recadastramento das atividades com turismo e discutir também estudo de capacidade de carga e a gente também num segundo momento falar sobre a construção com os arquitetos e os engenheiros do nosso município claro levando em consideração a lei que nós temos municipal do vereador Evandro obrigado senhor presidente em votação autorização para passar para a ordem do dia aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental vereador Adiel da Silva Vieira presente vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes presente vereador João Carlos Alves de Souza presente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos presente vereador Josué Pereira presente vereador Lohan Gomes vereador Miguel Pereira de Souza presente vereador Newton César Alves de Almeida presente vereador Valmir Martins de Carvalho presente senhor presidente feita a chamada e a número regimental havendo o número regimental daremos continuidade aos trabalhos em votação o requerimento número 11 de 2018 aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade em votação a indicação número 66 de 2018 e 67 de 2018 aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para uso da tribuna tempo regimental cinco minutos vereadora Bom, mais uma vez meu boa noite e antes de começar minha fala eu gostaria que a Sueli me ajudasse ali colocando o ban de uma paciente de ontem no hospital o que aconteceu ontem ontem acordei às cinco da manhã para sair de casa às seis e meia para estar no Rio de Janeiro recebi chegando em Cabo Frio mais ou menos umas cinco horas o vereador né estou profetizando o Ginho me liga que estava no hospital e queria falar comigo urgente e eu passei pelo hospital era cinco horas e o hospital tinha gente desmaiada nas poltronas tinha gente em estado assim agravante na saúde esperando horas e mais horas para serem atendidos ao chegar lá eu falei assim eu quero falar com o secretário doutor Vaknin não está eu quero falar com o diretor não está eu quero falar com o administrador do hospital não está então eu quero falar com a gerente Denise Carvalho também não está falei mas então quem está tem que ter um administrador ali falei então quem está responsável me levaram para a enfermeira chefe ali eu pude ajudar com a cadeira de roda não tinha maqueiro a doutora Luisa que é uma excelente médica ela foi acompanhar um paciente em estado grave dentro da ambulância para o hospital regional e só tinha dois médicos clínicos gerais atendendo abri a porta e fui lá ver quem estava atendendo tinha só um daqui a pouco me aparece o outro médico com cara amarrotada a menina do laboratório da Megalagos só tem uma estava tomando banho e o hospital pegando fogo tomando banho seis horas da tarde aí eu falo para vocês aí vereadores essa paciente aí eu permiti pedir permissão para tirar foto ela chegou às 14h26 com quase 40 graus de febre saiu de lá seis horas da tarde tá aí 17h56 então duas 3, 4, 5, 6 quase 4 horas de espera mostra o segundo aí vendo uma senhora desmaiada dois cadeirantes e uma criança do outro lado adolescente com a mãe desmaiada na cadeira de roda a enfermeira deu um fora nela porque nem todo profissional tem muitos bons mas todo lugar às vezes tem um que está de mal com a vida mostra aí as ligações que eu fiz bota o telefone aí porque o telefone tem que ser público abre abre mais abre mais liguei para o doutor André às 18h33 ué mas a vereadora Glade tem um telefone do doutor André sou vereadora andei perguntando para um e para outro e consegui está aí o telefone do doutor André não sei se é esse 999726288 gostaria até se algum vereador aqui comprovar se é esse aí mesmo ah desculpa é que eu estou sem meu óculos doutor André porque eu não quero decorar esse número doutor André 999729749 doutora Vera 39726288 doutor Vaquininha 9976001 e Sueli comeu o outro número não sei porque que ela está protegendo o secretário bom vou pedir um minutinho a mais senhor presidente doutor Vaquininha foi nomeado secretário de saúde de Búzios em 1º de fevereiro de 2016 pela portaria 124 boletim oficial 801 doutor Vaquininha foi nomeado secretário e está no boletim 801 de 2016 como secretário teria que trabalhar em regime de horário integral ou seja 8 horas por dia vereadora como acumula o cargo de médico cardiologista 20 horas teria que trabalhar mais 4 horas por dia fora do horário de expediente totalizando 12 horas de trabalho diário como consegue como que doutor Vaquininha consegue acumular mais 2 cargos como médico socorrista em cabo frio nos 2 dias que trabalha dá plantão em cabo frio plantão de 24 horas e quando ele está em 24 horas em cabo frio quem se responsabiliza pela administração da secretaria de saúde senhor presidente bom não encontrei nenhum recebimento por parte do doutor Vaquininha do salário de secretário 6.368 é possível que ele tenha optado pelo salário de concursado mesmo assim na condição de secretário ele não poderia fazer tantas horas extras como consta no contra-cheque de março último como consegue ser secretário fazer hora extra ter 2 vínculos aqui e ter mais 2 vínculos em cabo frio somando todos esse salário dá quase 40 mil reais os dados aqui são público e eu vou cortar porque já terminou o meu horário por favor Suelen rapidinho bota para concluir mostra aí o salário de 14 de março o contra-cheque rápido que já acabou o meu horário abre aí aí vocês estão vendo que o doutor vaquininha recebeu de hora extra 6.182 reais recebendo um salário no mês de março de 15 mil reais só em um contra-cheque no outro contra-cheque ele recebeu são dois contra-cheque ele recebeu 6.843 ele recebeu mais 3.407 de hora extra ou seja para concluir senhor presidente no mês de março o doutor vaquininha recebeu 10 mil reais de hora extra em Búzios e aqui também está para concluir mesmo senhor presidente sei que o senhor está sendo generoso né aqui está para quem quiser ver para concluir vereador para concluir o de cabo frio em cabo frio doutor vaquininha tem dois vínculos um de 6.881 e 21 centavos e outro de 7.322 e 12 centavos num total de 14.203 reais o povo quer saber aonde está o secretário de saúde de Búzios concluiu convoco a vereadora Joice Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna cinco minutos vereadora bom mais uma vez senhor presidente para dizer que dia 18 de maio senhor presidente é o dia nacional de combate a exploração sexual contra crianças e adolescentes então a gente vem aí por dois anos falando sobre o tema com essa audiência pública e dia 19 de março a gente vai ter uma corrida justamente para tratar sobre o tema vai acontecer na praça do Inef então a organização federal Kids vai estar aqui então são é uma delegada federal inclusive né depois quero também fazer o reconhecimento com uma honraria porque eles deflagraram aí no esquema de pedofilia e foram mais de 100 expedições mandado de prisão porque foi constatado os computadores com fotos isso foi tudo deflagrado e 100 mandados de prisão foram expedidos então parabenizar a federal Kids por isso então a organização internacional do trabalho por exemplo estima que a cada ano ocorram 100 mil quase 100 mil casos de abuso ou de exploração sexual a crianças e adolescentes então e ainda a estimativa torna-se maior com relação a meninas então estima-se que em cada 10 cada 10 crianças cada 10 4 6 são meninas então a gente realmente tem que falar sobre o tema é delicadíssimo porque acaba sendo silencioso principalmente quando o abuso é cometido por pessoas muito próximas por pessoas dentro de casa às vezes por avôs avós e torna-se mais delicado ainda mas a questão comportamental a mudança de comportamento seja na agressividade ou seja com né com situações também de erotização dessas crianças isso é que precisa ser percebido e eu vou continuar falando para que também nas escolas isso seja em todo o tempo debatido com as palestras e que as crianças elas também possam perceber aonde acabou o limite e não é mais um toque de carinho né aonde já realmente tornou-se um abuso então dia 19 a gente vai ter a corrida ali no Inef é de família é entre pais e filhos inclusive eu vou levar os meus também mas é para que a gente continue falando para que realmente as pessoas continuem sabendo que elas têm o Disque 100 que não precisam realmente se identificar mas que podem fazer a denúncia às vezes está tão próximo da gente às vezes é de um vizinho é muito próximo às vezes dentro do nosso seio familiar então que a gente possa falar sobre isso né com relação às informações trazidas aqui pela vereadora Gladys quanto ao secretário de saúde Vacni eu acho que em um momento a gente poderia abrir para o secretário também se explicar o secretário Vacni é uma pessoa que sempre enquanto diretor do hospital Rodolfo Perecer sempre quando o solicitei sempre me atendeu muito bem prontamente com relação a transferência né de pacientes hoje a gente tem uma dificuldade muito grande muito grande quando o paciente vereador Dida ele encontra-se naquela fila do CISREG né que é aquela fila do estado que a pessoa espera uma vaga e essa vaga é dada por um sistema do estado por exemplo aqui agora em Araruama ou em Saquarema no regional antigamente atendia no sistema só pacientes da região dos lagos hoje em dia não a concorrência é aberta para todo o estado do Rio de Janeiro então o paciente que mora em Búzios talvez precisando de uma UTI ele vai concorrer ou vai disputar uma vaga de UTI com o paciente lá de Botafogo no Rio de Janeiro com o paciente lá de Duque de Caxias no Rio de Janeiro porque é aberto então eu quero aqui agradecer ao secretário Vacni por todas as vezes quando a gente fica na correria também a gente sabe que as vezes essa vaga não sai a gente sabe que já perdemos vidas precisando de uma vaga mas a gente sabe também que algumas vezes o secretário se colocou com as articulações que ele tem de contato seja político ou de médicos enquanto foram amigos de profissão dos contatos que ele faz para conseguir essa vaga que não seja só única exclusivamente do sistema então a gente tem que também reconhecer isso eu acho que o secretário ele pode ter aqui também uma oportunidade para se quiser falar sobre isso e é claro dentro do trabalho da vereadora está corretíssima em fiscalizar mas eu não posso também deixar de falar aqui e fazer também esse reconhecimento a gente está aqui a minha secretária me trouxe dia 16 de maio é a reunião do Parque Costa do Sol tá às 15 horas no dia 16 e no dia 21 é que ficou a reunião sobre a lei do transporte às 10 horas então amanhã é Parque Costa do Sol tá bom às 15 horas com o Conselho Municipal de Meio Ambiente obrigada senhor presidente convoco o vereador Miguel Pereira cinco minutos vereador senhor presidente vereadores internautas pessoal do Face funcionários da casa meu corgel boa noite é eu estava ouvindo a Joyce né falando de várias vários assuntos pertinentes tem um deles que essas invasões essas coisas que a gente sente que está ameaçando vereadora pode contar com a gente estou aqui à sua disposição porque eu acho que isso é hoje a gente olha pra lá né vê uma coisa que eu mesmo denunciei atrás do mangue de pedra várias construções o Ministério Público já teve lá já derrubou casas dentro do mato material e eu acho que se nós não tomarmos cuidado hoje eu estava ouvindo um capitão no Fantástico no terceiro domingo que antecedeu ele dizendo que na época tinha uma comunidade só no Rio sendo ocupado por miliciano e hoje são 43 porque ninguém tomou providências então se a gente não abrir nossos olhos também pra aqui vai acontecer e com relação ao Vakini hoje mesmo eu estive na casa do Sr. Abel que ficou internado dois meses fui visitá-lo teve no CTI e nesse dia eu liguei pra Vakini oito vezes todas as oito ele me atendeu e a meia noite e quarenta o Sr. Abel uma pessoa nativa que o Josué conhece uma pessoa nativa daqui e que foi operado teve que cortar ele teve uma obstrução na tripa ele não evacuava numa semana sofreu nós acompanhamos teve que ir lá pra operar operou na UTI que não tinha recurso e eu não posso de maneira nenhuma deixar de elogiá-lo por isso e de sexta passada nós também é transferimos o Sr. Maurício um marceneiro que todo mundo pediu por ele uma pessoa queridíssima me ligou várias pessoas inclusive um pessoal da Rasa ligou pedindo por ele pessoas do centro eu não conheço mas nós também às duas e quarenta da manhã ele foi transferido e tem esse esse sistema lá que as pessoas às vezes não está sendo monitorado pelo estado inteiro não tem vaga e realmente é um problema muito sério mas eu quero falar Sr. Presidente eu não poderia deixar de furtar de agradecer vossa excelência pelas suas palavras eu quero dizer que nesse período todo de presidência você tem sido um homem as suas atitudes para mim diz tudo comigo eu particularmente não posso dizer nada contra a sua conduta pelo contrário sempre foi um presidente amigo um vereador reto e nenhum momento deixou transparecer para mim alguma coisa que não estava dentro da sua conduta uma pessoa maravilhosa as palavras saem naturalmente quando se trata da sua pessoa pode ter certeza disso e esse essa 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 conversa que nós tivemos quero parabenizar o prefeito que entendeu que você estava certo eu acho que o fundo né aqui que você criou eu acho que é uma boa intenção acho que outros não fizeram eu quero dizer para você que você está de parabéns ele entendeu dessa forma também entendeu entendeu dessa forma eu quando tenho que falar a verdade eu vou falar entendeu se tiver que falar uma coisa que não está legal já usei as tribunas a tribuna que várias vezes para falar o que é correto o que não é correto nem no dia mais terrível que eu passei aqui que foi o dia do impeachment eu em pé aqui você chegou e me deu um abraço e disse para mim Miguel vote de acordo com a sua consciência entendeu então eu não esqueço nem dos dias difíceis nem dos dias fáceis nós temos que ser amigos na hora do giló e na hora do doce leite ser amigo só para comer doce não é amigo então eu tenho essa a minha visão sobre você é essa te agradeço muito pelas palavras não fiz nada daquilo que eu não poderia fazer eu acho que é isso você é uma pessoa do bem uma pessoa que eu já te admiro você me recebeu na sua casa e não é normal quando uma pessoa como já foi recebido pelo dia da casa dele entendeu todos aqui temos eu tenho uma consideração por todos os vereadores sem exceção não tenho nenhum problema eu tenho a minha maneira de agir a minha maneira de cada um tem seu perfil um tem um perfil manso outro tem um perfil mais agitado respeito todos os perfis mas também não entro também no merda do perfil de uma pessoa que para mim não é adequado mas falar de você presidente é muito fácil meu muito obrigado boa noite a todos obrigado vereador Miguel desse jeito você me emociona né obrigado vereador convoco o vereador Newton Cesar Alves de Almeida para o uso da tribuna cinco cinco minutos vereador boa noite boa noite presidente boa noite vereadores boa noite assistência apresenta internautas cordial boa noite presidente depois desses elogios por um lado para o outro a gente fica até emocionado né ver essa harmonia na cama nessa casa isso é isso tem que acontecer isso é importante então quero parabenizar o senhor por esse requerimento ao qual o senhor busca transparência e é importante ter a transparência nesta casa transparência em todas as ações do executivo nós estamos aqui para isso para poder fiscalizar e trazer para a população tudo aquilo que está sendo feito para que possa transcorrer da melhor maneira possível quero falar também da nossa audiência pública que tivemos da da educação qual o nosso Dida Gabarito presidiu aí de forma brilhante é sobre a gestão democrática das escolas e nós fizemos um apanhado aqui das das entidades que vieram a esta casa trazer as suas propostas para ser inseridas né nesse projeto o prefeito pegou pediu recolher o projeto que depois vai mandar de novo para nós então vejo que foi de suma importância essa audiência pública ao qual é a a nossa comissão está para isso não é Josué para trazer a transparência e ser amigo né da educação amigo dos funcionários amigo dos dos alunos quero falar parabenizar a vereadora Joyce por esta ação vai ter o evento né essa semana e esse tema vereadora sobre o abuso realmente tem o meu apoio e nós temos que realmente dar as mãos lutarmos contra o abuso infelizmente acontece a maioria das vezes dentro de casa dentro das famílias né isso infelizmente tem que ser denunciado nós temos que é encorajar realmente as crianças para que elas denunciem para que todos sejam penalizados né se fizer algo de errado quero falar também sobre a que a vereadora citou aí sobre o nosso secretário está sempre nos atendendo e a gente tem que estar realmente né averiguando todas as as denúncias para que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível presidente trago aqui esta indicação sobre a instalação de câmeras lá na na praia da foca praia da foca é uma praia pouco visitada por nós uma praia pequena nós nós nativos nós procuramos aquele local ali para tirar o marisco né para pescarmos para nos banharmos ali não é uma praia muito convidativa mas muitos turistas gostam de ir ali por causa da sua tranquilidade é uma praia pequena as pessoas querem privacidade tá certo e em busca dessa privacidade infelizmente são são ali pegos de surpresas por malfeitores por bandidos que fica escondido ali na 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 vegetação e é sabido de todos presidente infelizmente é sabido das das autoridades desta desta cidade que nós temos que ter ali um guarda municipal faça essa indicação de ter um guarda municipal um guarda marítimo ambiental para que eles possam estar resguardando aquele local né sabemos que para correr atrás de bandido tem que ser a polícia civil polícia militar mas para nós é fazermos a prevenção no verão nós temos ali é um carro da guarda que fica ali a guarda municipal e alguns guardas ficam ali mas no inverno parece que foi tirado então peço aí ao secretário João Carlos né para que ele possa é o primeiro prefeito acatar essa nossa indicação e o João Carlos possa estar já encaminhando aí o guarda municipal e também o guarda marítimo ambiental para que possa estar resguardando os nossos turistas que vão que procuram aquele local ali aquela praia para ter a sua privacidade e infelizmente são assaltados e essa última semana aí parece que um jogador de futebol é que é prima do Zidane foi estava ali com a sua família e foi assaltado o seu carro foi recuperado a polícia militar recuperou os seus pertences mas que possa ter uma ação do poder executivo para que isso não aconteça outras vezes faço o convite aqui para todos sobre a festa de Santa Rita vai ter um evento do Bike Running no dia 20 de maio faremos 47 quilômetros de bicicleta iremos sair da Praia dos Rossos ali na igreja de Santana e vamos fazer o roteiro percorrer todas as capelas da nossa cidade 47 quilômetros a partir das 8 horas da manhã então é uma festa familiar então todos a comunidade está convidada para participar deste evento e meu boa noite a todos não havendo mais nada tratado o expediente ou da ordem do dia eu encerro a presente sessão em nome de Deus está encerrada a sessão e aí e aí e aí Obrigado.